Oi pessoal, tudo bem? Há muito tempo atrás havia um pândido, um sábio. Todas as pessoas procuravam seus conselhos. Isso o deixou muito arrogante. Mesmo assim, todo mundo percebendo a sua arrogância, o procurava para ter conselhos. Ele vivia de um lado do rio e sempre usava muito leite em suas preparações. No mesmo local, do outro lado do rio, havia uma moça, uma leiteira, que todo dia ela tirava o leite das suas vacas, cuidava bem delas, cuidava do seu velho pai e cozinhava para ele, e pegava um barco para poder vender o leite no outro lado do rio. Um dia, o pândido encontrou com ela e disse assim, Ah, eu estava esperando você há muito tempo. Será que você pode pegar e trazer um pouco de leite um pouco mais cedo para mim amanhã? A leiteira falou, sem problema, amanhã cedo eu trago leite. E aconteceu que no dia seguinte, ela bem cedo, chegou na margem do rio, mas ela percebeu que o barco estava sem o barqueiro. Então, ela muito pacientemente, até mesmo por ser uma pessoa muito simples, ela resolveu esperar. Mas aquele homem demorou muito tempo até aparecer ali. Logo que ela chegou, ela pediu que ele logo a levasse para o outro lado do rio, para poder entregar o leite para aquele pândido, que era famoso em toda a cidade. Quando ela chegou, o pândido ficou muito bravo. E queria saber por que ela atrasou tanto para trazer o leite. Ela explicou que estava aguardando o barqueiro chegar para poder atravessá-la de um lado ao outro do rio. O pândido, com péssimo humor, disse, Pare de dar desculpas, como você pôde me desagradar, você não sabe quem eu sou? Eu sou um dos maiores estudiosos, respeitado em toda a região. E você é apenas uma leiteira. Ela começou a chorar muito e pediu mil desculpas para ele. Ele ainda irritado falou, Você não entende nada? Você não sabe que as pessoas atravessam o oceano da vida material simplesmente por cantar os nomes de Hari? De Deus? E você não consegue atravessar um simples rio? E ela desabou em choro. Só que essas palavras ficaram na sua mente. Na mente da pobre leiteira chamada Lakshmi. E como ele era uma pessoa muito respeitável em toda a região, Ela levou as suas palavras muito a sério. Então ela disse, Não se preocupe, Pandit. Amanhã eu virei bem cedo. Aí o Pandit disse, Muito bom, mas eu não vejo nenhum bote. Como é que você vai vir? E a moça muito simplesmente disse, Eu vou seguir seu conselho, Pandit. Ele ficou na dúvida e não entendeu. Qual foi o conselho que eu te dei? Ela disse, Eu iria atravessar o rio cantando os nomes de Hari. E assim, irei chegar aqui. O sábio ficou muito mais irritado. Ainda falou, Impossível! Você deve estar mentindo. Então você vai cantar os nomes de Hari E vai atravessar o rio. E ele falou assim, Por que você não tenta isso agora? E ela, como uma pessoa muito simples, Que tinha levado as palavras dele muito a sério, Começou a cantar os nomes de Hari com muita fé. Sim, grande sábio, Eu irei cantar os nomes de Hari E vou começar isso agora. Já que o barqueiro não está aqui, Eu iria atravessar o rio agora, Cantando os nomes de Hari. Os nomes de Deus. Então ela começou a cantar muito fervorosamente. E o pandito só olhando assim, A loucura daquela mulher. E ela não parava de cantar. E ela começou a cantar de uma forma tão grandiosa, Que ele começou a observar o cantar dela, E começou a sair sua mente, Ele só ficou ouvindo aquele cantar. Quando ele se deu conta, Ela já estava no meio do rio, Não nadando. Ela estava andando em cima das águas. E ela continuava o tempo todo cantando, Os nomes de Hari, 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 Hari. E ela atravessou para o outro lado. Então ela disse, Veja, Eu segui o seu conselho, Eu fiz como você me pediu. Então comecei a cantar os nomes de Hari com muita fé, E consegui atravessar para o outro lado do rio. Isso foi muito fácil, Pois quem consegue cantar os nomes de Deus, Consegue atravessar qualquer coisa. Assim como você disse, Consegue atravessar o oceano da existência material. E ele, Com muita dúvida em sua cabeça, Tentou seguir os passos dela. Então ele começava a cantar, Hari, Hari, Mas sempre olhando o chão, Sempre com muito medo. Ele tinha medo de molhar seus pés, Ele tinha medo de molhar a sua roupa. E começou a cantar de uma forma totalmente desleixada, Se preocupando mais com a situação externa, Do que a situação interna. Mas ele pensava consigo mesmo, Se aquela moça, Simplória, Consegue atravessar o rio, O que dizer de mim, Um grande sábio? E ele começou a cantar Hari, Hari de uma forma muito arrogante. E de repente, Ele escorregou, E caiu no meio do rio. Ela vendo isso, Disse, Oh Pandit, Você não estava pensando em Hari, Mas eu acho que você está mais preocupado com a sua roupa, Com seu dote e se molhar, Do que encantar puramente os nomes de Deus. O Pandit saiu da água, E falou assim, Oh Lakshmi, Eu estou muito orgulhoso, De você ter aprendido isso. Você com cantar puro, E com uma simples fé, Conseguiu fazer, Que muitas pessoas, Não conseguiram no passado. Embora você seja uma pessoa simples, Você foi abençoada, Pelo próprio Deus. Você é um exemplo, E eu quero seguir os seus passos.